Estamos aqui para mais um episódio da série Toca Life World! Eu vou colocar isso aqui. Olha isso aqui como é legal, mami. Presta atenção, hein? O que? Olha só. Neve. Neve, Luca. No calor que tá aqui. É por isso, né, mami? É tipo o nosso ar-condicionado. É, mas é claro, gente. Porque aqui só tem aquecedor. Não tem asfriador. Não tem ventilador? Tem. Ah! Então deixa eu tirar esse aspirador daqui e pôr aqui o ventilador. Isso! Aí todo mundo fica refrescado, né? Olha, a bela nem mexe do tio André. É verdade, gente. Luca! Como é estranho esse ventilador aqui? Eu acho que eu vou trocar pra ele. Espera, calma, mami. Mostra pra gente o que você preparou pra festa e eu tô vendo que parece que tem um familiar que ainda não tinha aparecido na família do Toca Life. Tá bom, então eu vou começar aqui por fora. Vamos lá. Aqui fora nós temos Nina e João num patinete voador aqui, ó. Parece um skate elétrico, Luca. É, gente, ó. Dá pra parar ele. Certo. E ele é movido a neve. Ah, por isso que ele não anda aí, Luluca? Ele anda sim. Ah, ele anda. Que chique. Foi o que eles ganharam de Natal isso. Foi, gente. Só que esse, ele... Ele tá com neve artificial dentro, entendeu? Ah, entendi, Lulu. Por isso que tá funcionando, gente. As boias estão todas na piscina? Porque se a galera quiser... Trincar. É, entrar ali na piscina, né, gente? Dar uma nadada nesse calor que tá... Que deu uma esfriada. Ainda bem, né, gente? Eu gosto de calor, mas o calor que tá... Tava, no caso, né? Tava demais, né, Luluca? Tava demais, gente. Agora deu uma melhorada. Luluca, tá tanto calor aí. Por que você tá de manga comprida na piscina? Porque aqui no Toca não tem isso. Eles podem tá de regata, manga comprida, calça, blusa. Aqui não vão tá com frio nem calor. Entendi. E olha quem veio pra festa. A Millie. Você tá... Eu e você, a gente tá aqui brincando com a Millie enquanto eu tomo um suquinho aqui, ó. E eu como um mocinho. Ah, não. Não. É da Millie, gente. E aí aqui, a Júlia. A Júlia. O Gabriel estão aqui dando uma olhada nessas comidas, né, gente? Porque tem tudo. Tem comida de tudo aqui nesse ano novo, gente. Ó, tem esse biscoitinho de Natal. Tem milkshake de Natal. Também tem fruta. Biscoito de Natal que sobrou, né, Luluca? Sobrou, tem que aproveitar. Tem. Olha essa mesa que linda, gente. Tem aqui o meu vovô. O vovô, vovô. O vovô, gente. O vovô veio pro Toca. E esse aqui é ele, gente. Olha que fofo, Luluca. Eu achei que ficou bem parecido, hein, Mami? E você? É, eu acho que tá faltando algumas coisas, assim. Tipo, ele tem mais cabelo, o cabelo é um pouco mais preto. É que não dá. Ah, tá bom, Luluca. Mas é ele. É, gente. É, é. Ele aprovou? Aprovou, gente. Ele falou que acha que tá bem parecido. Então tá bom, Luluca. Então, aí é que temos um lindo cacto com luzinha. Você viu? Eu vi, Luluca. Muito chique. E, gente, vamos falar então o que tem na nossa mesa de comida, Mami? Vai, é assim, ó. Eu falo. É tipo, fala qualquer coisa. Eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Ah, tá bom. Daqui pra cá, tá? Ai, tá bom. Então vai. Eu não sei falar errado. Ah, não sei também. Tá bom. Temos saladinha, gente. Tomate, cenoura. Não, eu só. Não, só. Junto, no mesmo pote. Ah, tá bom. Entendeu? No mesmo pote, gente. Eu vou falar. Olha só, fala qualquer coisa. Tá, uma saladinha, gente. Saladinha. Frango. Não, mas você tem que falar macarrão com frango. Não, não. Eu vou falar só cada um, né? Tá, então vai. Tudo de novo. Saladinha. Frango. Tomate. Suco. Cenoura. Camarão. Macarrão. Lanche. Hambúrguer de frango. Parece uma empada ali, né? Sei lá. Isso aqui? É. É tipo um cuscuz. É. É isso aí, gente. Eu acho que é uma empada. É. Eu também. Mais macarrão. Só que esse macarrão é com frango. Tomate. Macarrão com salsicha. Prepara. Hã? Aqui. Acho que é cenoura. Mas eu já falei. Ah, entendi. E também temos café. Olha aqui. Aí a minha avó tá tomando aqui um suquinho, ó. Aqui, entendeu? Ela toma um suco na xícara. E o tio André toma café no copo. Ah, mas inversões. Mas tá tudo... Tá lendo. E tem um bar lá muito divo. Escrita em 2021. E que vem a 2020. Na verdade, Luluca, hoje é o último dia de 2020. E que vem a 2021? Lindo. Muito iluminado, gente. Cheio de paz e saúde, né, Luluca? Isso aí. Muito amor. Então vamos chamar meu pai aqui. Ai, Luluca, o pai tava vendo TV? É, ele tava vendo TV ali. Também tava jogando um... É, um jogo. Toca live. Ó, Tiny Head Flight. Ai, tá jogando algum jogo de voo. É bem a cara dele, Luluca. É, minha tia tava dando uma olhada aqui no celular dela que tá tocando. Alô! Ih, meu pai tá aqui com o foninho, entendeu? Jogando e fando. Pra ouvir a barulheta da casa. Tem a barulheta toda. É, aqui é a caminha da Millie. Mas a Millie tá interessada no osso nesse... Tá, ela tá lá, gente. Tem aqui várias... Olha essa cozinha que linda, gente. Linda! Tá vazia, né, Luluca? Mais ou menos, né? E o banheiro? Banheiro, tá todo mundo bem por enquanto. Daqui a pouco, depois que todo mundo come... Nossa! Todo mundo procura o banheiro. Então... Só tem um banheiro na casa pra esse povo todo, Luluca. Vai dar ruim hoje, hein? Meu tio já tomou o café, ele vai lá fazer o churrasco. Cadê você? Ah, você tava na piscina, é verdade. É, não tô na piscina, né, mamis? Não é bem na piscina, entendeu? Ó seu computador aqui, meu Deus. Luluca, tira de perto, porque computador e água não combinam. Não combinam. Não, não combina. Mas, ó, eu vou começar aqui a fazer o churrasco, mami. Então faz, Luluca. Tem de carne? Ai, que delícia, Lu. Esse pode ser melhor. Hum! Ó a cara do Gabriel, já. Ele tá muito feliz, gente. Deixa eu tirar seu computador daqui, né, mami? Luluca, esconde o computador. Isso! Ah, vai torrar a carnitia, gente! Dá pro Gabriel, que ele tá esperando muito. Olha a cara dele, Luluca. O que você quer, Gabriel? Eu quero... Carne! Carne! Olá! Nossa! Tá com fome, gente. Comeu tudo. Ô, Luluca. Hã? Mas se essa churrasqueira fizesse só uma carninha por vez, nós estamos danadas, né, Luluca? Não, mas faz várias por vez. Ah, bom, porque é muita gente aqui, Luluca. Essa eu não quero, que caiu no chão. Não! Imagina! Não caiu, não, gente. Gente, a Luluca cisma de dar comida pras pessoas e caiu no chão. Opa! Tá bom, gente. Então meu tio vai ficar aqui fazendo churrasquinho, né? Coitado, né, Luluca? Por quê, coitado? Alguém tem que ficar na churrasqueira, né? É, gente. E aí, a Nina e o João cansaram, gente. Agora eles vão pra piscina! Eles vão pra piscina! Olha só, Joãozinho! Deixa eu colocar isso aqui na mão dele. Pronto! E a Nina vai ficar aqui nessa aqui, porque, gente, eles não querem se molhar hoje, entendeu? Não, Luluca! Eles querem ir pra piscina, mas eles não querem ficar muito... sair muito molhados, entendeu? Por isso que eles vão ficar na boia. Entendi! E aí, gente, sabe o que vai acontecer? Luluca! 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 Meu pai tá me chamando? Acho que tá, Lulu. Melhor você ir lá dar uma olhada. Tá bom, já vou. Luluca! Tô indo! Como você sabe que é ele? Ó, a voz de batota. A voz de batota. Oi, papi! Oi! Eu tô com dificuldade nesse jogo aqui. Você não pode me ensinar? Ah, mas... Tá bom. Posso. Pode? Deixa eu ver. Que bom, Luluca! Aqui, tá vendo? Você tem que primeiro voar com esse avião... Ah! E depois com esse. Ah, compreendi! Depois disso, você tem que vir e clicar na tela. E aí, foi. É isso, entendeu? Só isso? Só isso! Uhul! É, vou tentar então, Luluca. Tá bom. Tchau! Tchau! Luluca! Melhoca! Ai, mãe! Oi, vó! É, filha! Oi! Será que você não quer comer alguma coisinha? Eu tô vendo que você só tá bebendo o tempo inteiro. Come esse empado aqui, ó. Pega esse cuscuz. Meu Deus! Tão bonitinha! Vó, fiquei tão feliz que você veio pra cidade pra comemorar o Natal e o Ano Novo. A gente nem falou, né? Você tá gostando da cidade? Menina, eu tô gostando tanto que vou ficar até o final de janeiro. Ah, vai, vó! Eu vou! Lembra que vocês tinham me convidado pra vir pra cidade grande? É, mas eu não sabia que você ia dormir aqui todos os dias. E sua mãe me deu sua cama, filha. Oi! Ah, tá. Tudo bem, vó. Ah, eu sabia que você ia adorar dividir um quarto comigo. Você dorme muito melhor, né? Você não tá com a vó? Eu vou lá pra piscina, tá, vó? Tchau! Essa meninada de hoje, né? Falam que a gente que é surda, mas ela nem escutou o que eu falei. Não é bem que eu não escutei, assim, sabe? Coisa fria. Opa! Ai, caiu na piscina. Agora tá com os pés molhados. Ih, Luluca, o que aconteceu? Eu vou pegar aqui o maconha. Um vaso sanitário. Não! Uma geladeira, Tatatá? Aqui, ó. Um cooler. Um coolerzinho pra esquentar. Vamos esquentar tudo, Luluca. Pra dar uma esfriada, né, gente, nessa bebida da Luluca, que ela tava fazendo uma cara ruim. Eu acho que tava meio quente. Não, eu acho que ela tava meio sem graça, porque ela vai ficar com a vó que ronca. Tá bom, gente. Fecha o cooler, então. Deixa aí as bebidas gelarem um pouco. Tio, já tá pronta a carne? Você gosta mal passada ou bem passada? Ai, esqueci da voz. Você gosta mal passada ou bem passada? Eu gosto dela um ponto. Ah, então tá bom, ó. Tá ótimo desse jeito. Nossa, mas você não dividiu com ninguém, menina. Comeu tudo. Ah, muito bom, tio. Não quero dividir, não. O Gabriel fica ali só esperando mais um. E aperta na churrasqueira só esperando mais um, ó. Gente, e aí, vocês estão gostando? Eu tô adorando, Luluca. Eu também. É o pior. Gente, eu vou comer aqui esses macarons, tá? Hum, tudo junto, Luluca. Sim, não tem muito tempo agora. É? Muito bom. Ju! Oi, Luluca. Que tal a gente brincar um pouco lá na sala? Vamos, vamos, claro. Vem, Gabriel. Pode vir também, Ju. Vocês não, meninos. Vocês estão todos molhados. Depois a tia Marcieli vem brincar. Ah, tá bom então, né? Vamos brincar aqui. Gabriel, você trouxe algum brinquedo? Não. Ah, mas a gente tem aqui, ó. Isso. Oh, vocês vieram fazer barulho bem aqui? Vou ter que pôr meu fone e cair fora. Oh, agora sim. Vou ficar com bronca. Oh, não, meu Deus. Vou ter que sair daqui também. Acho que só o banheiro vai ser um lugar onde eu vou ficar sossegado, viu? E lá se foi toda tarde e caiu a noite. Pessoal, pessoal, já vai dar meia-noite. Vamos nos reunir aqui na beira da piscina? Sim, vem todo mundo. Ai, eu não vou ter que ir continuar no banheiro. Ai, acho que agora eu acabei. Ufa, nossa, finalmente. Galera, acabei. Ai, que nojo. Lava a mão. Ih, ó. Opa. Lava uma mão, lava outra lá. Pronto. Pronto. E lá se vai toda a galera. Quantos você leva junto, Luluca? Peraí. Deixa eu desligar aqui o... A TV também, pra não ficar gastando energia. É, e esse aqui também, né? Também. A neve. Então vamos todo mundo guardando as coisas pra nos reunirmos, né, gente? Porque daqui a pouco já vai na meia-noite. Então vamos lá, todo mundo. Olha lá, Luluca com quantos dedos. Uhul. Ó, Luluca. Só faltou os vovôs. E ficaram tudo lá. Peraí, que eu já vou pegar. Então aqui... Isso, na cadeira, as criaturinhas pequenininhas. Assim, aqui, amigo. Ó. Ah, que fofo. Peraí, faltam os vovôs. Vovôs. E o tio André, enfim, vai sair da churrasco. Olha, vovó, tecnológica, hein? Tem em cima do... Opa! Vai andar de patinhos elétrico? Acho que é melhor. É melhor montar as crianças na boia, né? É. Vai ficar legal. É na frente, né, Luluca? É, no caso não era pra ele entrar na piscina, né? Aí os vovôs você põe sentado, né, Luluca? Aqui. Cadê a vovó? Aqui outra vovó. A Juju vai ficar aqui, ó. Bem no patinete. Pessoal, três. Não, Mami, como assim? Olha, deram a chance do tio André sair da churrasqueira pra fazer a contagem regressiva. 3, 2, 1 e... Feliz Ano Novo! Uhul! Olha, Mami! Que lindo, Luluca! Bela festa! Uhul! Que 2021 seja um ano muito melhor do que esse, né, gente? Que seja muito feliz, cheio de amor, carinho e um recadinho muito importante pra vocês. Nunca, nunca desistam dos seus sonhos mesmo, gente. Porque se um sonho não realizar, você tem mais vários sonhos pra realizar. É isso mesmo, gente. Então, em 2021 iluminado, cheio de saúde, paz e muita alegria pra todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Isso aí, Tio! A gente se vê em 2021! Muito obrigada pelo carinho de vocês nesse ano. A gente ama muito, 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 muito vocês! Tchau, tchau! Fui! Tchau, pessoal! Feliz Ano Novo!